Abertura 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 Amém. 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 e que ainda hoje fazem parte da nossa cultura e que chega até aos dias de hoje alvo de muitos filmes, muitas atuações teatrais este Robinson Crusoe é de facto um apelidor que talvez à imagem dos descobridores que chegavam aqui até ao Arquivelo do Dia do nosso atuação de vasta gama e que abriu um mundo para todos nós faz parte dessa nossa grande cultura europeia e clássica ficamos então com este poema sinfónico apesar de estar estruturado em cinco andamentos eles estão interligados entre si não é verdadeiramente uma suíte é uma suíte na sua concepção mas é mais um poema sinfónico do que uma suíte é uma obra muito descritiva e que com certeza a todos nós e fundamentalmente os presentes vão reconhecer a analogia com o mar e com o estubulamento ficamos então com o Robinson Crusoe do compositor belga Bert Apermann muito obrigado e aí Amém. 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 Amém.